Olá galera, nono ano, tudo bem com vocês? Então, hoje nós estamos aqui para a nossa aula de número 9. Lembrando que essa semana teve um feriado, então estamos aqui para retomar os nossos estudos a partir da aula número 9. Nessa aula número 9, o que a gente vai estar fazendo? Nós vamos estar corrigindo o exercício da página 41, alguns itens que a professora deixou, não dá para fazer todos, porque senão a nossa aula fica muito extensa e a gente não tem tempo para isso tudo. Então, a gente vai fazer alguns exercícios aqui no Alousa com vocês e o gabarito completo da página 41 ele vai estar de boas colocado para vocês no portal para conferir a resolução de cada exercício feito por vocês. Nessa aula de hoje, então, nós temos aqui o dia 24 de 4 de 2020, escrito relacionado à matemática, da forma que o professor sempre está escrevendo, uma forma diferente, que é 2 elevado ao cubo que vai dar 8, 8 vezes 3, 24. Então, essa parte toda vocês já viram em outras aulas, dá só para relembrar um pouquinho, colocar o cérebro para funcionar um pouco. Então, dentro desse exercício, nós vamos estar fazendo a correção da página 41. Eu vou fazer com vocês o exercício item 1, o exercício 1, o item C e o item G do número 1. E depois nós vamos fazer o exercício número 5. Até porque, nesta aula, a gente precisa ainda ver o terceiro e o quarto caso. A professora falou do terceiro caso porque eles são bem semelhantes. Então, como nós estamos falando de racionalização, só para lembrar um pouquinho que foi visto com a professora, eu coloquei aqui para vocês o tipo de denominador e o fator racionalizante. Lembrando que na racionalização só é necessário fazer quando o meu radical está no denominador. Então, o primeiro caso é o primeiro caso bem simples, que é quando o denominador é índice 2, no radical, radical raio de A, por exemplo, então o fator racionalizante é o próprio denominador. E no índice onde é diferente de 2, o fator racionalizante é a diferença entre o índice e o expoente do radical. Então, fazendo isso, nós vimos lá com a professora Paula que, quando você vai fazer uma racionalização, é dividir pelo fator racionalizante, porque você tem o valor igual a 1, que não vai mudar o valor real da sua expressão. Ou seja, você pode fazê-la que vai ter o resultado idêntico à da expressão. Então, vamos partir aqui para o caso número 1, perdão, o exercício número 1. Lá no livro de vocês, ele diz assim, racionalize os denominadores das frações. Olha, não se preocupe, porque eu pego o livro de vocês, eu sei que nesse momento é difícil vocês olharem a aula, vídeo e olharem o livro digital, né? Então, no mesmo dispositivo, então não tem como. Mas não se preocupe, que eu pego o livro, eu leio o exercício, depois na hora de você fazer a conferência, você pode fazer com calma. Então, vamos lá. No exercício número 1, já que é para racionalizar, ele deu para a gente. A letra C. 2 sobre 3 raiz de 2. Nesse caso, o que eu vou observar? O meu denominador é um radical, né? Raiz de 2. Então, eu vou fazer a racionalização a partir desse radical. Então, vamos escrever aqui. Eu tenho 2 sobre 3 raiz de 2. Isso eu vou multiplicar, por quê? Pelo fator racionalizante. Lembra? Raiz de A. O racionalizante é o próprio raiz de A. Aqui nós temos raiz de 2, então o nosso racionalizante é o próprio raiz de 2. Então, eu vou multiplicar o numerador pela raiz de 2 e o denominador também pela raiz de 2. Então, aí eu vou ter aqui 2 vezes raiz de 2 vai dar 2 raiz de 2 sobre 3 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2. Então, nesse caso, eu tenho 2 raiz de 2 sobre 3 raiz de 4. Então, nós já sabemos que raiz de 4 a gente conhece, né? O valor que é o número que multiplicado por ele mesmo que dá 4, no caso seria 2. Então, eu vou ter 2 raiz de 2 sobre 3 vezes raiz de 4, que é 2. Então, isso quer dizer que eu vou ter 2 raiz de 2 sobre 6. Percebemos que terminou o exercício, já não tenho mais o radical embaixo, mas eu posso ainda usar a simplificação que nós aprendemos já no quinto ano, no sexto, né? A gente viu que dá para simplificar tanto aqui o 2 por 2 quanto o 6 também dá para dividir por 2. Então, nesse caso, eu tenho 2 dividido por 2 vai dar 1 e 1 vezes raiz de 2 é a raiz de 2 sobre 6 dividido por 2 vai dar 3. Então, vai dar raiz de 2 sobre 3. Professor, se eu não simplificar, terminei a racionalização, não simplifiquei, está errado? Olha, só vai estar errado se no exercício tiver escrito simplifique quando possível. Se não tiver escrito isso, você não precisa se preocupar com essa simplificação. A simplificação só vai ser necessária se o exercício pedir para vocês. Nesse caso, não seria necessário, mas mesmo assim eu quis mostrar, tá? Então, nós vamos aqui para o próximo exercício. Eu tenho 25 raiz 4 de 125. Vocês vão observar que aqui eu tenho um denominador, né? Com, no caso, um radical, mas eu não tenho esse índice aqui. Nós vamos perceber que eu não tenho o denominador, mas é raiz enésima de a elevada a m. Que o racionalizante é raiz enésima de a elevada a n menos m. Então, eu preciso descobrir quem é o racionalizante aqui. Então, primeiro eu vou ter que escrever isso aqui em forma de potência. Então, lembrando lá no caso, né, que a gente começou estudando sobre radicais, nós percebemos que podemos fazer o quê? Decompor o 125. Então, eu posso escrever como raiz quarta de 5 elevado ao cubo. É só lembrar a potência, né? Qual é o número que elevado ao cubo dá 125? Ou seja, qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 125? Nós sabemos que é 5. Para quem esqueceu, lembra da decomposição. É só pegar lá 125 e fazer a decomposição, né? Então, eu não vou fazer isso novamente, até porque você já sabe. A gente já fez isso em várias aulas. Dá para vocês fazerem sozinho. Então, eu percebi aqui, ó, que é 4 raiz 5 elevado a 3 elevado ao cubo. Nesse caso, eu vou ter que descobrir o meu fator racionalizante, né? Nesse caso, então, eu vou ter 25, né? Sobre, deixa eu só fazer aqui, peraí. Arrumar um pouquinho. Então, nesse caso, eu vou já fazer aqui direto. Vou multiplicar pelo meu racionalizante. Quem que vai ser, professor? Já que eu tenho aqui, ó, raiz enésima de a elevado a m. Então, vocês têm isso, ó, raiz quarta, né, de 5 elevado ao cubo, que é igual a raiz quarta de 5 elevado a 4 menos 3. Então, isso é igual a raiz quarta de 5 elevado a 1. 5 elevado a 1, então, vou escrever pela raiz quarta, né, de 5 elevado a 1. Só vou colocar, não há necessidade, sobre raiz quarta de 5 elevado a 1. Fazendo isso, eu vou ter, então, 25, né, vezes raiz quarta de 5, raiz quarta de 5, sobre raiz quarta de 5 elevado a 1, vezes raiz quarta de 5 elevado a 1. Lembrando lá na regra de potência, né, multiplicação de potência com a mesma base, então, você vai ter 25 raiz quarta de 5 sobre raiz quarta de 5 elevado a 4. Então, aqui eu já posso fazer a simplificação dos radicais, né, então, isso aqui vai ser igual, posso tirar do radical. Então, vai ter raiz, no caso vai ser 25 raiz quarta de 5 sobre 5. Percebendo que 25 dá para dividir por 5, então, 25 dividido por 5 é igual a 5, então, o resultado aqui vai ser 5 raiz quarta de 5. Chegando no resultado final, tá? Gente, esse é usando os dois casos já estudados. Aí, lá no exercício número 5. Número 5, ele deu 2 mais raiz de 3 sobre raiz de 3. Novamente, quem é o meu fator racionalizante? Ó, meu raiz de A aqui, nesse caso, nada mais é que raiz de 3. Então, meu fator racionalizante é a própria raiz de 3. Então, eu vou ter aqui, é 2 mais, perdão, raiz de 2. Raiz de 2 mais raiz de 3, que vai multiplicar o meu fator racionalizante, né? Isso tudo sobre raiz de 3. Então, vai multiplicar o racionalizante, que é a raiz de 3 sobre raiz de 3. Nós vimos uma propriedade lá, né? Multiplicação, né? Vou fazer a distributiva. Então, eu vou ter raiz de 2 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 6, porque eu vou ter 2 vezes 3, né? Eu vou colocar assim para vocês verem. Mais raiz de 3 vezes raiz de 3 vai ser raiz de 3, vai ser 3 vezes 3, tudo isso sobre raiz de 3 vezes raiz de 3, que vai ser raiz de 3 vezes 3, ou 3 ao quadrado, como vocês quiserem. Então, isso aqui vai ser igual raiz de 6 mais raiz de 9 sobre raiz de 9. Isso é igual, eu tenho aqui, ó, raiz de 6, eu não tenho exato, então eu continuo raiz de 6, né? Mais a raiz de 9 eu tenho, que é 3, mais 3, sobre raiz de 9, que é 3. Então, eu tenho o resultado, raiz de 6 mais 3 sobre 3. Ah, professor, mas ele me deu o item lá para marcar a letra A, B, A, B, C, D, E. Eu não achei esse valor, ou o que eu achei está escrito de forma diferente. Está escrito 3, só vou colocar aqui do ladinho para vocês perceberem, tá? Que é a mesma coisa. Então, lá no seu livro está escrito assim, ó, 3 mais raiz de 6 sobre 3. Isso aqui é igual o resultado que nós achamos lá, só está escrito de forma diferente, tá? Então, é a mesma coisa, então a resposta aí para a gente é a letra D. Então, resposta, letra D. Então, a letra D é o resultado final do nosso exercício. Tudo bem até aí, gente? Alguma dúvida? Tem aí para vocês a resolução desse exercício, não se preocupe, vocês vão ter depois essa resolução toda completa no gabarito, tá? Dá para conferir depois. Então, eu queria chamar a mesma atenção para os casos da racionalização. Lembrando que, para racionalizar, precisamos ter um radical no denominador. Tudo bem? Então, vamos agora dar continuidade. Para dar continuidade a isso, eu preciso apagar aqui a lousa rapidinho, né? Para a gente dar continuidade. A continuidade também é relacionada à página 40 e... Deixa eu só ver o que é aqui. 40, relacionada à página 40, que é o caso que a gente vai estar vendo, que é o caso 3 e 4. Que está lá relacionado à multiplicação. Então, vamos pegar. Eu tenho o caso 3 e 4, que ele dá aí para vocês raiz de A mais raiz de B. Até já escrevi aqui, ó. Completando o quadrinho lá que a professora Paula começou. Raiz de A mais raiz de B sobre raiz de A menos raiz de B. Então, tendo isso, eu preciso determinar o meu fator racionalizante. Mas antes de fazer o fator racionalizante com vocês, eu queria só lembrar vocês lá nos casos de fatoração no ano passado. Porque o professor falava assim para vocês, olha, é muito importante aprender esse caso de fatoração. É muito importante aprender essa multiplicação do trinômico quadrado de efeito, da soma pela diferença. E a gente viu alguns casos, né? Então, nós tínhamos lá um dos casos, era a multiplicação B. Só para lembrar um pouquinho, tá? A multiplicação de A mais B, vou colocar entre parênteses, A mais B, multiplicado por A menos B, né? Então, eu quero só chamar a atenção de vocês aqui. Lembrando que quando você fazia essa multiplicação lá no oitavo ano, né? Nós percebemos que era uma soma por uma diferença. Então, nesse caso, eu faço o quê? O quadrado do primeiro, então, que é A ao quadrado. E menos, né? Porque mais que o menos é menos. O quadrado do segundo, que seria B ao quadrado. Certo? E aí, nós também tínhamos o caso onde eu tinha A menos B, multiplicado por A mais B. Vocês vão perceber que esse caso, ó, ele só mudou a posição. Também vai ter o mesmo resultado. Você tem quem? A ao quadrado menos B ao quadrado. Nesse caso do radical, se você tem a raiz de A mais a raiz de B, multiplicado pela raiz de A menos a raiz de B, nós também, usando essa, essa é a mesma ideia, né? Aqui em cima. Então, nós vamos perceber que eu vou ter raiz de A ao quadrado, né? Raiz de A ao quadrado menos raiz de B ao quadrado. E quando eu tenho isso, o resultado final dá uma ideia que A menos B, né? Então, vocês perceberam aqui, usando a multiplicação, né? No caso da soma pela diferença, você também acha o valor A menos B. Se o valor é A menos B, então, eu posso dizer aqui que o fator racionalizante de raiz de A mais raiz de B nada mais é que A raiz de A menos A raiz de B. E quando eu tenho raiz de A menos raiz de B, o fator racionalizante para a gente é o inverso, não, vai ser, ao invés de ser negativo, vai ser positivo. Então, vai ser raiz de A mais raiz de B. Então, aqui eu tenho os dois casos que faltavam, né? E vamos fazer alguns exemplos para deixar isso o mais claro possível para vocês. Então, para ficar de forma mais transparente, vamos lá. Vou fazer alguns exemplos com vocês aqui no quadro. Vamos pegar lá um exemplo 1. Vou pegar um exemplo... Vou fazer alguns exemplos aqui. Vou fazer aqui um exemplo diferente. Vou fazer 5 sobre 2 mais raiz de 3. Nesse caso, eu não posso fazer só a raiz de 3, porque o 2 também está embaixo do 5. Ele também é denominador. Então, aqui, nesse caso, o meu fator racionalizante, né? Eu tenho 2 mais raiz de 3. Então, pelo fator racionalizante, ó, aqui é positivo, né? Se é positivo, o racionalizante tem que ser negativo. Ah, professor, mas aqui fala raiz de A mais raiz de B. Não há problema nenhum, porque você tem o valor dele, no caso, né? Se eu vou fazer soma pela diferença. Então, eu vou ter 5 lá em cima, sobre 2 mais raiz de 3, que foi dado para a gente, vai ser multiplicado pelo fator racionalizante. Quem seria o fator racionalizante aqui? O fator racionalizante vai ser 2 menos raiz de 3, né? Sobre 2 menos raiz de 3. Porque aí eu vou conseguir tirar o radical, né? Porque aqui você tem, ó, raiz, aqui no caso, se for 2 mais raiz de 3, então, 2 menos raiz de 3. Então, vamos fazer agora a multiplicação disso. Como é que vai ficar a multiplicação disso? Vai ficar 5 vezes 2, né? 5 vezes 2 menos 5 vezes raiz de 3. 5 vezes raiz de 3. E aqui embaixo, pelo fator racionalizante, nós sabemos que é soma pela diferença, né? Isso aqui é uma soma, aqui é uma diferença, então, é o produto do primeiro com o primeiro. Então, é 2 vezes 2 menos, porque mais que o menos é menos, o produto do segundo pelo segundo. Raiz de 3 vezes raiz de 3. Resolvendo isso, eu vou ter 5 vezes 2, 10, menos 5 raiz de 3 lá em cima, sobre 2 vezes 2, 4, menos raiz de 3, vezes raiz de 3, vai dar raiz de 9. Então, para terminar isso, eu vou ter 10 menos 5 raiz de 3, sobre 2, ou, perdão, 4 menos 3. 4 menos 3, que é raiz de 9. Então, aí eu tenho como conclusão, eu vou ter 10 menos 5 raiz de 3, sobre 1. Então, 4 menos 3 vai dar 1. Então, logo, quem é o resultado disso aqui? Nada mais é do que 10 menos 5 raiz de 3. Todo número dividido por 1 é igual a ele mesmo. Gente, aqui eu trabalhei o exemplo com a raiz de A mais a raiz de B, né? Porque, no caso, o denominador está numa soma. Então, o seu racionalizante é uma diferença. Vamos para um outro exemplo. Vamos fazer aqui embaixo para não apagar o nosso quadrinho lá em cima. Vou apagar aqui. Rapidinho. Para a gente trabalhar um segundo exemplo. Nosso segundo exemplo, eu vou fazer aqui um exemplo que eu vou chamar de 6, 6 sobre. Deixa eu colocar mais centralizado. 6 sobre raiz de 5 menos raiz de 2. Vamos observar isso aqui, né? 6 sobre raiz de 5 menos raiz de 2. Então, você vai observar aqui que nós temos raiz de A menos raiz de B. Quando o denominador é subtração entre os dois radicais, então, o seu fator racionalizante vai ser sempre a adição deles. Então, eu vou ter 6, que vai estar sobre raiz de 5 menos raiz de 2, que vai multiplicar o nosso fator racionalizante, que nesse caso, o nosso fator racionalizante nada mais é, que é a raiz de A. No caso, a raiz de A, no caso, é 5, né? 5 mais a raiz de B, que no caso é 2. Raiz de 2. E aqui embaixo, eu vou repetir. Raiz de 5 mais raiz de 2. Então, vamos fazer essa multiplicação. Então, eu vou ter aqui, ó. O 6 vai multiplicar o raiz de 5 mais raiz de 2. Gente, lembrando que não soma, no caso, a racionalização de sim raiz de 5 mais raiz de 2 não pode ser somado. São diferentes, né? Está lá no começo do conteúdo que a gente começou fazendo isso. Então, eu vou ter aqui, ó. O 6 vai multiplicar a raiz de 5 mais a raiz de 2, né? Tudo isso sobre o quadrado do primeiro, no caso, a raiz de 5 vezes a raiz de 5, ou 5 ao quadrado. Raiz de 2. Raiz... Oh, perdão. Aqui é a raiz de 2, eu não coloquei, né? Então, aqui é a raiz de 2. Só falei, não coloquei. Então, ó. Aí, aí eu vou ter mais raiz de 2 vezes a raiz de 2, que vai ser a raiz de 2 ao quadrado. Resolvendo isso, eu vou ter 6... Oh, perdão. Deixa eu ver. Aqui, é. Gente, peraí, peraí. Coloquei mais, aqui é menos. Menos, porque mais é menos. Agora eu já estou fazendo um sinal aqui blocado. Então, vamos pegar aqui, ó. 6 raiz de 5 mais raiz de 2, né? Porque vai multiplicar, o 6 multiplica eles. E aqui eu vou simplificar, que vai estar 5 menos 2, né? Porque o radical e a gente são iguais. Então, isso é igual a 6 que multiplica raiz de 5 mais raiz de 2 sobre... Está bem apertadinho. Sobre 5 menos 2, que vai dar 3. Vocês observaram que chegamos aqui em 6 raiz de 5 mais raiz de 2 sobre 3. E 6 dividido por 3 vai dar 2, né? Então, dá para finalizar isso de uma outra maneira. Vou apagar aqui do lado para a gente fazer isso. Deixa eu só... Ajeitadinho aqui. Que bem que dá para colocar aqui do lado. Vamos colocar aqui. 6 dividido por 3 vai dar 2. Então, vai ser 2, que vai multiplicar raiz de 5 mais raiz de 2. Vai ficar pequenininho assim, mas depois dá para ver com mais calmo, né? Dá mais tranquilidade em vez disso. Aqui nesse caso, eu fiz dois exemplos. Um de cada item, né? No caso. Um de cada caso. O caso A, o caso 3 e o caso 4, que a gente está considerando. Porque a professora Paula considerou o primeiro caso, isso aqui. O segundo caso, esse. E nós estamos considerando o terceiro e o quarto caso. Então, eu fiz um de cada caso, tá? Isso é o que a gente tinha para hoje, na aula de hoje. E vai ficar uma pequena tarefinha para vocês do livro, né? O livro é DB. Página 41, exercício 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9. Porque o 1 e o 5 vocês já fizeram com a professora Paula. Lembrando que esse exercício é copiar e resolver no caderno. Colocando a data e o desenvolvimento completo. Gente, só para lembrar vocês o seguinte. Quando vocês fazem o exercício, é importante vocês se dedicarem a ele. Tomar cuidado. Está com dúvida? Faz a anotação da dúvida para a gente estar tirando depois. Mas, principalmente, eu quero que vocês façam o seguinte. Toda vez que vocês forem fazer a racionalização, procurem olhar a tabelinha do quadro de vocês, tá? Também está lá no livro de vocês, tem essa tabelinha. Que ela vai ajudar vocês a entenderem melhor esses exercícios, tá? Paramos por aqui. Bons estudos para vocês. E continuamos assim, firmes e dedicados, tá? Um abraço para todos e bom trabalho.